E aí pessoal, vamos que vamos, vídeo novo aí se iniciando Pessoal, tô aqui com uma Kangoo, tá? Uma Renault Kangoo Vou mostrar pra vocês aí a nova interface, tá? Da Renault, ó, é muito parecida com a da Ford, certo? E o que acontece? Essa interface já tá rodando, né? É, em um Windows 10, né? Dá uma olhada aí, ó Windows 10, tá rodando já, 64 bits, certo? Já puxou o chassi, olha que bacana aí, certo? Ela tá substituindo essa daqui, ó O pessoal tem aí a interface antiga, tá? Então essa interface, ela é só pra carro antigo, ela já não vai utilizar mais, tá? E o Windows 7 ainda, tá? Essa daqui só pega no Windows 7, tá? Pra Windows 10, aí é nova interface, tá? Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, né? Basicamente, né? Vou mostrar a... Uma função bem bacana, tá? De gravação Ela é bem parecida, né? Com o osciloscópio aí É muito legal Vou mostrar aqui como é que é o passo a passo aí Já tá fazendo toda a leitura A chave já tá ligada Vamos lá Esperar ele finalizar É um sistema de gravação de dados Tipo um data logger, pessoal Bem bacana aí Vou mostrar pra vocês o passo a passo Vamos lá Já localizou aqui Vamos entrar na injeção, pessoal Tá? Na injeção aí Ó Selecionou injeção Diagnosticar Ele já vai cair na própria tela de injeção Certo? As avarias, ó Aqui a leitura de avarias Tá? A gente vai aqui, ó Ó Gravando, tá? Ó Praticamente aí Vou clicar aqui, ó Em todos os parâmetros Vou procurar a sonda lambda Que é um sensor bem legal Pra gravar Temperatura da água Ó A tensão da sonda montante, pessoal Ó Aí aqui, ó Seleciono aqui Clica na seta E Próximo passo É colocar quantos Tempo de gravação Então vou colocar aqui 20 Certo? 20 Vou dar partidinha Ó Certo? Da partida Quando ele clicar na gravação Ele já vai começar a gravar Então vamos Ficar de olho na sonda Ó Tá gravando aí Tudo que tá acontecendo A sonda Olha lá Ó A sonda lambda Tá trabalhando normal Vamos ver aqui A gravação Ele sai Ó Que bacana Ó Até dar partida Ele ficou desse jeito Até ela esquentar Já começou a gravação Então em 20 segundos Ela fez esse gráfico aí Ó Tá? Então pra quem conhece aí Sabe que essa sonda tá normal Ó De 300 a 700 O pico máximo Né? Bem bacana, pessoal Aí ela Clica aqui, ó Tabela de valores Olha que legal Beleza? Só uma dica rápida aí Sistema de gravação De dados aí Se tiver alguma dúvida Em algum sensor Que tá dando falha Você põe ele pra gravar Porque ele vai monitorar Em tempo real E finalizando O gráfico aí Fechou? Novo CanClip Pessoal Só mostrando pra vocês aí Nova VCI E é isso aí Vamos que vamos Valeu Tchau